A dança com a luta é o pé que voa Se você tá mais alto, vai lá o seu leão Ó, já tá ouvindo, já tá ouvindo Brincadinho, eu tô ouvindo, é bom pra A gente sobe, a gente desce o dedo Mas se você tá com a luta, não vê É bom te pagar o seu A gente sobe, a gente desce o dedo Pra cada hora, no fim do mundo Vivo, 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 vivo Vivo, viva, 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 viva Brincadinho, eu tô ouvindo, é bom te pagar A gente sobe, a gente desce o dedo Mas se você tá com a luta, não vê É bom te pagar o seu A gente sobe, a gente desce o dedo Mas se você tá com a luta E cada hora, no fim do mundo Vivo, viva, viva, viva Viva, 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 viva E aí A gente só é a gente que é só quero, mas se clicar aqui com tudo de novo, é bom. A gente só é a gente que é só quero. Paulo pra você.